bom dia galera beleza vamos que vamos estamos aqui em bipeba bahia brasil em busca de um carregamento então vamos ali bater um cafezinho na padaria com um pãozinho de queijo para melhorar o negócio beleza valeu é galera beleza tomar café ali na esperar a padaria abrir não sei se já está aberta também com até o canhão aí né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. E aí galera, pracinha bonita aqui, vou caminhar, vou caminhar aqui. Tamanho de pé de palmeira, é a pracinha de Ibipeba aqui galera, pracinha de Ibipeba aqui, muito bonito aqui. E aí 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 Obrigado.